Eita menino, avisa que eu atualizei É o grelo, e a pãozinha da Cachoeira Estoura com o mundo Eita mermã, e a pãozinha Lavei meu rosto nas águas sagradas Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinha da Cachoeira Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite da criança e o móvel da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É, é, é Gente menina, e a pãozinha, é o creme Estourou meu companheiro, chama Pra fazer que eu atualizei É, 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 é Gente menina, e a pãozinha, é o creme Gente menina, e a pãozinha, é o creme Cachaça, eu conheço um cabra que morreu de vinho Vinho vermelho, ele sai da frente Vinho branco, ele ficou o fato pra lá Tem que tomar a câmera, toma a tua que toma a minha E toda vez que eu te ver Dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Eu sei que é difícil Se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada A salda de mim mata Eu tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada Essa mulher me mata E toda vez que eu te ver Dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada A salda de mim mata Eu tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada Essa mulher me mata Essa mulher me mata um dia Bora simbora Sereste de maluqueiro Japãozinho Atualizei Lep no beat Lep no beat Bora maluqueiro Toma tua Tanta uma minha Bota a tua Eu boto a minha Tchau Gente menina Atualizei Lep no beat Lep no beat Japãozinho da Cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Traz bebida Aqui pra me Exerroar Eita Pô E a pãozinha Da Cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Traz bebida Aqui pra me Exerroar E o erroar E a pãozinha Da Cachoeira Bora beber Vai ser no bolano E vaqueiro Atualizei 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 É pra machucar o coração E a pãozinha Mandando ali as antigas Para tomar cachaça Meu compadre Para comigo assim Hoje eu chorei No meu quarto Ao ver se é retrato Lir na parede É tanta saudade Que no peito Enrode a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio a noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor E a bonzinha É cachoeira Falando de amor É pra bater no paredão E coisa mais linda Toroção Hoje eu chorei No meu quarto Ao ver se é retrato Lir na parede É tanta saudade Que no peito Enrode a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como Fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio a noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me Indecedi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê 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 Meu amor Japãozinho Falando de amor E cesarete de maluqueiro Pra bater no seu paledão Japãozinho da cachoeira Quem gostou Faz barulho Pode ir não Pode ir não Te hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex Faz tiktok A morrinha é do tiktok Quer postar foto comigo Pouco engajamento só Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Que hoje eu vou sentar E rebolar com os sonhos Pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui Se eu não tocia Pega, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui Como assim não rola É dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no fim E eu sumo depois da fora Você tá rebolando de quatro Que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro Tu vem me estingando, sempre tá rebolando E eu, eu tô gostando Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só tu não se apegar, te pego toda hora Como assim não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda Eu tô rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me estingando, sempre tá rebolando Tu vem me estingando, sempre tá rebolando De quatro, vem me estingando, sempre tá rebolando De quatro, eu tô gostando Sempre tá rebolando, de quatro, vem me estingando Sempre tá rebolando, vai, vai Eu tô gostando E esse menino, e eu tô gostando Atualizei, repertório, se você tá atualizando Banda da pegada do Japão E no menino, eu tô perfeito Capaz dos Produções E esse menino, e essa aqui é pra magoar os corações Loro Sérgio e forró da Malagueira Na pegada do Japão Sempre lembro de você E vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração E eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Noé em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração E é pra bater no paredão É pra magoar os corações Bora beber um pá Arroz Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida E a minha vida Eu quero te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Na hora H Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Inclui em teu coração Meu coração Teu coração Teu coração Teu coração E aí ando feito E a punzinha da cajueira Meu patrão E a punzinha Tá tocado Falei dão Fala de amor Pra tocar no seu coração Eu sabia de alguma coisa, algo me dizia que algo de errado não estava certo Eita bicha safada, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração E tudo ele vai comentar, que o Seblant mudou, ou quando ele chegou Eu percebi no seu olhar, e até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar, eu não quero pensar, no que tu vai falar E como é que vai me encontrar Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta Eita bicha safada, como é que tu faz o negócio desse comigo Cuidado, cuidado, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração E tudo ele vai comentar, que o Seblant mudou, ou quando ele chegou Eu percebi no seu olhar, e até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar, eu não quero pensar, no que tu vai falar E o que? Seja sincero Como é que vai me encontrar Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo E o que é que eu faça agora, ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo E o que é que eu faça agora, ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta Não posta nem Gente menina Já dizia marcar a barra da cachoeira É um olho no peixe, outro no gado Confia na Fica ligado Como dizia Linneu, isso acontece em todas as famílias Eita boiã E não ainda nem topo é ventos, na Pajos Produção Chama menina Eita menina E a pãozinha E escorregou É melhor cair Eita menina Essa aqui tá estourada, já pãozinha, quem vai dizer? É mais uma novidade, cai novinha, vou fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Vai Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorregou é melhor cair Essa aqui tá estourada, já pãozinha, quem vai dizer? É mais uma novidade, cai novinha, vou fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce E a pãozinha da cajuê Pra bater no paredão E essa olhinha é esse, meu irmão Pega o sabonete e vai passando nela Gente, menino, chama! O titi teta é um cara sem impicí Descorrega o pão de limacão Representa, moleque Ela tá aqui, tá, ela rebolando Mas novinha se agita É o brabo quem tá mandando Mas de quatro se exercita Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha, rebolando Colocadinha, deixa o dela falar novinha Colocadinha, deixa o dela falar novinha Colocadinha, deixa o dela falar novinha Colocadinha, rebolando Vai, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, rebolando Vai, vai, vai E esse menino E esse olhinha é esse pepinho Pega o bão batendo para o paredão Atualizei E esse gê da brilhão E esse gê da brilhão E o japonzinho Da cachoeira Ela tá aqui, tá, rebolando Mas novinha se agita É o brabo quem tá mandando Mas de quatro se exercita Então presta atenção Pega o bão batendo para o paredão Vou matar paranabinha Colocadinha, rebolando Vai, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, rebolando Pão no joelho, para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho, para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho, para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho, para Estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada, bep Ai meu Deus E a boninha, vai É que aí E a pãozinha da cachoeira Atualizei Avisa que explodiu E a pãozinha da cachoeira Para o patrão E o braço para a dama Ei, tio menino Toma a tua Eu tomo a minha Isso é sério, aquele maluqueiro Eita, molequeiro O rio acabou com a minha vida O rio me afogou na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio E o remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber O rio acabou com a minha vida O rio me afogou na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Pra eu parar, deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Esse menino Esse anime é esse beatinho A rocha é pepinho É a tropa dos maloqueiros Isso é Celeste de tombadinho Celeste não é serete, rapaz Bota na marcha reduzida Que nós sobe devagar Tá no nome da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra dinheita E corta pra esquerda A pluma no meio de um mundo Bota pra fazer poeio Esse não é certo Não liga e eu sou errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra atorar Rebota pra tremer A nega vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão A nega vai estendendo Jogando o rabo e tal Rebota pra atorar Rebota pra tremer A piscinha rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão O grá No meio de um mundo Já põe o meu patrão E aí, terminou Jogo Rap no beat Isso é pisadinho do rock E a pãozinha da caixa E bota na marcha reduzida Que nós sobe devagar Tá no nome da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda A pluma no meio de um mundo Bota pra fazer poeio E se não é certo Não liga e eu sou errado Quem não sobe é da onde veio Qualquer caminhão é lá Bota pra atorar Rebota pra tremer A nega vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão A nega é o indudu Jogando o rabo e tal Rebota pra atorar Rebota pra tremer A nega vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão A nega é o indudu Jogando o rabo e tal E aí, timidinho Traga duas coca com Quente, duas carteiras de Marlboro, puxa a mesa, bora beber, pepinha, chamando a pegada do Japão. Gente, menino, bora beber e amar meu irmão, Japãozinho. Da Cachoeira, e vai doer, vai doer, mas eu não volto mais não. Eu vou mudar o mundo, a minha vida e sair da contramão. Eu vou beber, roer, e dessa vez eu perdi, 10 a 0 pra você, acabou, é o fim. Acaba logo o mundo, eu não aguento mais não, prometi e não chora. Tá doendo o coração, acaba logo o mundo, eu não aguento mais não, prometi e não E vai doer, vai doer, mas eu não volto mais não. Eu vou mudar o mundo, a minha vida e sair da contramão. Eu vou beber, roer, e dessa vez eu perdi, 10 a 0 pra você, acabou, é o fim. Acaba logo o mundo, eu não aguento mais não, prometi e não chora. Tá doendo o coração, acaba logo o mundo, eu não aguento mais não, prometi e não chora. Tá doendo o coração... E esse menino, e a pãozinha é cachoeira, bebe no bici. Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito e Dré, duas carteiras de Marburo. Bora-se, bora, toma gachaça, bora pro cabra, é menino. E a pãozinha é cachoeira. Como eu disse meu parceiro, Nathalima. Uma liga, é uma liga, e duas ligas, da uma baleira. Ei, chapu. E a pãozinha, 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 a pãoz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto